Empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil barra Bolsa Família, mudou tudo, valores, parcelas, juros, mudou tudo e eu vou trazer todos os detalhes para todos vocês. Como vocês sabem, o empréstimo consignado estava suspenso. Pois é, e agora foi publicado no Diário Oficial da União Mudança Total e neste vídeo você saberá todos os detalhes. Eu só peço com enorme carinho, assistam o vídeo até o final, se é novo ou nova já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações. Vocês que já fazem parte da nossa família, compartilha e estoura aí o dedo no like, tá certo? Aqui quem vos fala é Dr. Jefferson trazendo informações de qualidade para todos vocês. Tranquilo? E também, se você quiser participar da nossa campanha, no máximo R$1,00 de Pix, você pode estar ajudando várias e várias pessoas. Estamos com um projeto em nosso canal para ajudar pessoas carentes e ajudar também aqueles animais que estão precisando de ração, de consulta médica, veterinária, não é? Dentre outras coisas. Esse aqui é o Pix, vem também fazer parte dessa campanha solidária. Tranquilo? Sem muitas enrolações, vamos aqui ao que interessa. Mudança no empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil, futuros beneficiários do Bolsa Família. Pois é, o empréstimo consignado estava suspenso por ordem da própria Caixa Econômica. E ela, a nova presidente da Caixa Econômica, Rita Suzano, disse que iria fazer algumas modificações. Primeiramente, iria aguardar o pente fino do governo federal e depois iria ajustar a questão dos juros. Mas não foi só isso que mudou, não. Infelizmente, não é? Porque muitas pessoas estavam contando com esse empréstimo consignado para tentar alavancar o seu próprio negócio. Já temos vários amigos aqui no canal e amigas que ajeitaram o seu salão de beleza. Quando fizeram o empréstimo anterior, compraram carrinho de churros, compraram carrinho de espetinho, ajeitaram barbearia, compraram roupas para revender, joias para revender. Vários e vários exemplos que pessoas que solicitaram o empréstimo consignado conseguiram aí montar seu próprio negócio. E por incrível que pareça, meu amigo e minha amiga, você vai ter muita raiva. Mas eu vou explicar os detalhes quais foram essas mudanças no empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil barra Bolsa Família, que vocês me perguntavam muito, Dr. Jefferson, quando vai voltar o empréstimo consignado? E voltou. Foi publicado no Diário Oficial da União e nós vamos trazer todo esse detalhamento para vocês. Prestem atenção aí e não fiquem com muita raiva, não. Vejam aí na tela, vejam só. Pois bem, essa foi a publicação no Diário Oficial da União, empréstimo consignado, mudanças no Diário Oficial da União. Então, saiu uma portaria no dia de hoje, lá do Ministério do Desenvolvimento Social, de número 858, de 8 de fevereiro de 2023. altera o limite estabelecido no capítulo do artigo 6º, a linha B, da lei 10.820, a lei que trata do empréstimo consignado para o desconto mensal do benefício pago às famílias beneficiárias do programa Auxílio Brasil e de outros programas federais de transferência de renda condicionada de renda para o pagamento dos empréstimos consignados, o número de prestações e a taxa de juros dos empréstimos consignados e de outras previdências. Jefferson, mas mudou muito? Agora, pessoal, mude para esse slide aí. Eu sei que vocês vão ter uma raiva tremenda, mas nós vamos comentar sobre isso logo mais. Prestem atenção. Aí diz o parágrafo, dizendo que o Ministério do Estado do Desenvolvimento Social e Assistência Social e Família e Combate à Fome publicou, diz aí a numeração. Mas prestem atenção nesse artigo 1º. Diz o seguinte. Fixa em 5% o limite para o desconto do benefício pago às famílias beneficiárias do programa Auxílio Brasil. Pessoal, 5%. É isso mesmo que vocês estão escutando. Jefferson, mas vai ser 5% de R$600,00 ou 5% de R$400,00? Calma aí que nós vamos falar mais sobre isso. Aí o artigo 2º fala lá da portaria, do artigo 5º, da portaria 816, mas prestem atenção no artigo 15º. A sua, prestem atenção, seu parágrafo 1º. O número de prestações não poderá exceder 6 parcelas mensais e sucessivas. É isso mesmo que vocês estão escutando. 6 parcelas. Ou seja, você só vai poder dividir em 6 parcelas esse empréstimo. Pessoal, dá até vontade de rir que nós vamos ver o cálculo. Calma aí. O segundo diz, a taxa de juros não poderá ser superior a 2% e 5 décimos, ou seja, 2,5% ao mês. Isso aí não é tão importante. Mas vamos lá para o artigo 3º. As determinações previstas no artigo 1º e 2º se aplicam exclusivamente às famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil, que, na data da publicação desta portaria, não tenham contraído empréstimo consignado. Se você não contraiu nenhum empréstimo consignado, poderá solicitar esse incrível empréstimo, eu vou chamar de esmola, vamos dizer assim. É, com limite de 5%. Isso mesmo, 5%. E você só vai poder dividir em 6 parcelas. Eu vou ser sincero para vocês. Era melhor nem ter feito isso. Estou sendo bem sincero. Mas vamos aqui entender tudo bem direitinho agora. Todos os detalhes. Vejam aí esse próximo slide. Saiba as regras. Empréstimo esmola. Desculpe aí, pessoal. Mas eu tive que colocar isso aí. Eu não aguento ficar calado com uma baixaria dessa, não. Mas vamos lá. Primeiro ponto. 5% do benefício. Agora, é 5% de R$400 ou de R$600? Não se sabe ainda. Se for realmente do benefício, é de R$400. Por quê? Porque o Auxílio Brasil, ele é R$400. Os R$200 é de forma complementar. Mas eu coloquei relacionado aos dois valores. Aos de R$400 e ao de R$600. No máximo, 6 parcelas. Isso mesmo. Vocês só conseguirão dividir em 6 parcelas. Calma aí que vocês vão ficar com raiva. Então, vamos fazer aqui uma simples conta. 5% de R$400 é R$20. Então, se você fizer um empréstimo, você irá pagar parcelas de R$20. Pois é. E? Que é os 5%. E 5% de R$600 é R$30. Então, se for em cima de R$400, você vai pagar 6 parcelas de R$20. Se for em cima dos R$600, você vai pagar 6 parcelas de R$30. Isso mesmo que vocês estão escutando. Agora, relacionado ao valor. Se for 6 parcelas de R$20, você vai pagar R$120. Então, você vai pegar um valor de R$120 para menos. Porque ainda tem os juros. Que ainda tem os juros. Então, esse valor de R$120, ele pode diminuir aí. É isso mesmo que vocês estão escutando. Ah, Jefferson, e se for em cima dos R$600, aí você vai pegar um total de R$180. É, para menos, viu? Para menos, porque tem os juros. Que no caso, seria 6 meses. De R$30 você iria pagar, iria dar um total de R$180. É, minha amiga e minha amiga. Agora, me diga aí. Vamos aqui. Logo abaixo, o último. Esse valor poderá diminuir por conta dos juros, como eu havia dito para vocês. Agora, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Esse dinheiro, se você pegar aí um empréstimo de R$120, vai mudar o quê? Vai comprar um botijão de gás. Só se for. Você vai pegar um empréstimo para comprar um botijão de gás. Então, uma visão de você pegar um empréstimo para investir esses valores, acabou. Não tem isso mais não. Não tem mais não. Ou em cima de R$400, você vai pegar ali aproximadamente uns R$115, R$118, aproximadamente. E se for em cima dos R$30, dos R$600, você vai pegar ali aproximadamente R$170, R$175, mais ou menos. Pessoal, isso é uma baixaria. Desculpa aí, mas é uma baixaria isso. Sendo sincero, era melhor não ter liberado o empréstimo. Mas calma aí. Vamos entender melhor nesse próximo slide. Vejam só. Saiba as regras? Empréstimo esmola. Eu estou dizendo isso. O governo federal limitou a 5% o desconto mensal de beneficiários do Auxílio Brasil que contratarem empréstimos consignados a partir desta quinta-feira, dia 8. Antes era 40%. Então, antes vocês pegavam 40% de... Vocês pagavam, não é? 40% de R$400. Que dava ali um total de R$160. E você poderia aí pegar antes o empréstimo de R$2.000... Desculpa. Era R$1.500 e pouco. Algumas pessoas pegaram até esse valor aí mais alto, não é? E outros valores aí. Outro ponto. Considerando que se o consignado for mantido em R$400, o valor da parcela será de R$20. Se for em relação aos R$600, ficará parcelas de R$30. E antes era quanto? R$160. Vocês pagavam a parcela. As pessoas que pegaram anteriormente, não é? Pagavam parcelas de R$160. E detalhe, dividido em 24 vezes. 24 vezes, 2 anos. Olha aí o próximo tópico. A portaria também limitou o número de prestações do empréstimo para 6 parcelas, mensais e sucessivas. Antes, o número máximo de parcelas era 24 parcelas mensais. Pois é. De 24 caiu para 6. De R$160 que você pagava, caiu para R$20 ou R$30 no máximo. E o último aí. Além disso, a taxa de juros não poderá exceder R$2,5 ao mês a partir desta quinta-feira. Antes era de R$3,5. Mas pessoal, o valor era maior. Volte aqui para mim agora. É isso que vocês estão escutando aí. Uma vergonha. O verdadeiro é o empréstimo esmola. Que você poderá pegar um valor de... Eu acredito que vai ser... Um valor aproximado aí de R$115,00. Se for em cima dos R$400,00. Se for em cima dos R$600,00. Um valor ali até no máximo R$175,00. Porque vai ter os juros. Pessoal, aonde o governo estava com a cabeça de fazer um empréstimo desse? E digam aí. Porque realmente isso é uma vergonha. Isso é uma baixaria. É melhor não fazer o empréstimo. Sendo bem sincero aqui com vocês. Porque eu não entendo. Se o empréstimo tem um intuito de fazer com que você possa tentar mudar de vida... Pronto, vou dar um exemplo. Uma pessoa particular que vai fazer o empréstimo. Ela vai fazer o empréstimo para comprar uma moto, para comprar um carro, para quitar ali a uma casa. Para fazer os móveis da casa, para ajeitar uma cozinha, para ajeitar um quarto. Não é isso que sempre acontece? Agora, o que você vai fazer com o empréstimo de R$120,00? Me diga. Vai pagar em seis parcelas. O que você vai fazer com o empréstimo de R$180,00? Me diga. Comprar um botijão de gás? Pagar uma conta de luz e uma conta de água que está em atraso? Eu não entendi essa do governo, não. Vocês conseguiram entender? Vocês conseguiram entender? Porque eu praticamente não entendi nada do que o governo quis fazer agora. Não entendi nada. Porque eu entendo que alguns parlamentares do PT não queriam o empréstimo consignado. Era melhor não ter o empréstimo do que colocar essa baixaria aí. Confere comigo? Coloquem as suas opiniões aqui nos comentários. Porque eu quero saber o que você pensa. Eu dei aqui o que eu penso. Eu falei aqui o que eu penso. Dei aqui minha opinião. Mostrei para vocês o que foi publicado no Diário Oficial da União. É uma vergonha. É uma vergonha. E aí? O que vocês acharam? Coloquem aqui. Valeu. Falou.